Essa história é um pouco diferente das que a gente costuma ver nas reportagens policiais. Na noite desse domingo, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no bairro Parque Oeste Industrial, aqui em Goiânia. Quando chegaram ao local, perceberam que um dos envolvidos estava embriagado e bastante alterado. Quando o homem viu que seria preso, ele rapidamente subiu na carroceria do caminhão e passou a jogar vários objetos na direção dos PMs. E no meio do ataque, ele jogou no peito de um dos policiais nada mais nada menos que um gato preto. É isso mesmo, um gato preto. O policial reagiu da maneira mais inusitada, devido à força que o animal foi arremessado. E a cor, ele chegou a pensar que pudesse ser algo bem mais ofensivo. Quando o gato bateu contra o peito dele, ele acreditou que era um objeto de chumbo, porque o gato era preto, né? Ele se assustou, achou que era algum objeto contundente. O homem é Reginaldo Trajano da Costa, de 52 anos. Bastante sorridente, ele fala abertamente com a nossa equipe. Ele disse que mora no caminhão e que não era o dono do gato. Esse gato apareceu em cima do caminhão e eu joguei e pegou no policial. Não foi porque eu quis, não. Ah, não? Não foi, não. O gato não é do senhor, então, não? Não, é de uma mudança que a gente fez lá e ele sobrou esse gato em cima lá. Ah, e detalhe, esse machucado no rosto, ele garante que não foi unhada do gato, não. Foi eu que caí no chão. A atitude inusitada rendeu a ele o apelido de homem gato na delegacia. Uma coisa é certa, ele tentou dar o pulo do gato para cima dos policiais, mas não teve sucesso e acabou preso. E não foi a primeira vez. Reginaldo já foi parar na delegacia outras três vezes. Com essa, completou a quarta. Se fosse comparado a sete vidas do gato, ainda restam três oportunidades, né? Bom, o fato é que ele vai responder por três crimes, só dessa vez. Ele vai responder pelos crimes de desacato, porque ele ofendeu os policiais envolvidos. Ele vai responder por resistência, porque ele deu muito trabalho para os policiais conseguirem efetuar a prisão dele. E vai responder também por embriaguez ao volante, né? Em vez que ele estava visivelmente embriagado. O que foi constatado pelo exame de bafômetro. Mas depois da descontração, Reginaldo cai a ficha e se arrepende do que fez. Olha, o dono do gato, eu joguei o gato sem querer, eu estava localizado, viu? Desculpa aí, tá.